E aí galera aqui a arena do INCRA pelo menos era para ser né que foi iniciado Infelizmente não foi concluída a obra aqui ó, acabou virando aqui um sonho da comunidade Aí a gente vê a juventude aí ó, juventude aqui toda tarde se reúne, crianças e adolescentes aí para a prática do esporte Mas o campo infelizmente não está nas condições favoráveis não né Aqui ó O campo ainda tem muita raiz, muito... E aí moleca, tranquilo aí Quem quer dar um recadozinho aí para a prefeitura aí, para os órgãos públicos aí para ajeitar o campo Bora, bora falar alguma coisa aí rapaz, fala alguma coisa séria aí vocês aí, bora, vocês tem que ter voz Vai, vai, fala alguma coisa aí rapaz O que é que está prezando o campo aí, está prezando de que? Precisa aí, precisando de uma rede, de umas traves meio acabadas aí, precisando de traves novas aí, tudo aí Os vetos não querem brincar aí de bola Aí, futuro aí da cidade né E o campo aqui, o campo tem que melhorar alguma coisa aí no chão aí, tem? Colocar o que irmão? Rachinha bem melhor É galera, tem que dar uma melhorada aqui viu, mas a gente crê que depois da pandemia aí a gente compreende, é claro né Ninguém está aqui também para criticar, a gente está apenas para reivindicar, sabemos que a situação não é favorável Mas a gente deixa aqui o nosso apelo Quem sabe em breve aí, através desse vídeo, os órgãos, as pessoas aí que estão É, que hoje são os representantes da gente aqui na cidade, prefeitura, legislativo né Os vereadores vêm tomar uma posição em relação a essa areninha aqui do INCRA que foi iniciada, mas não foi concluída Então, a gente às vezes vê aqui o comentário né, da mocidade, da criançada, às vezes até querem tomar um posicionamento Mas, às vezes falta um pouco de coragem, mas a gente está aqui apenas para se posicionar E fazer essa reivindicação, acreditando que logo em breve aí a gente vai estar vendo um resultado positivo dentro da nossa comunidade, tá bom? Comunidade do INCRA, tamo junto aí, Deus abençoe a todos